Oito horas e um minuto e Mardem Menezes, deputado estadual do PP, diz que no interior vai retribuir o apoio eleitoral que recebeu aí das suas lideranças. É o que a gente acompanha agora aqui no nosso comando geral. Cada cidade, cada município tem suas peculiaridades. Há municípios em que o partido A disputa com o B, já no outro município o A com o B já são aliados. Quer dizer, há uma pluralidade, uma diversidade muito grande de situações. Eu procuro estar nos municípios onde tem bases, aliado, fiel, leal, vamos dizer assim, a quem sempre esteve conosco, quem caminha conosco, as lideranças, as pessoas que nos deram a mão e que tem essa história de muitos anos de parceria, de trabalho, de representação política. Bom, essa foi a palavra de Mardem Menezes com referência ao apoio que ele vai receber, que ele vai dar lá no interior do Estado. Agora nós vamos ouvir... Oi, Eliezer, fica à vontade. Só esclarecendo que nós questionamos o deputado Mardem acerca disso porque recentemente ele mudou de campo político. Ele militava na oposição em relação ao governo do Estado e agora passa a fazer parte da base do governo, da base de situação na Assembleia. Mas ele disse que para as eleições municipais deste ano ele apoia quem esteve com ele na eleição de 2022.